Rapidinho pra gente colocar o caldo. Não, aqui eu faço tudo. Leio foto, café, tudo. Tudo, tudo. Conta uma piadinha enquanto eu tomo café. Bem rápido, bem rápido. Eu quero contar a piada pra Camila. A Camila pediu a piada, né? Conta nessa câmera aqui, ó. Aqui? É, fala pra lá. O Camila. A Zefa, você conhece a Zefa, né, Hernandes? A Zefa foi ao médico. Ué, lógico isso. Conhece, né? Aí a Zefa chegou no médico, o doutor pegou e falou assim, Oi, dona Zefa, dona Josefa, como que a senhora tá? Tá tudo bem com a senhora? O que que a senhora tem? É. Ela virou pro doutor e falou, ai, doutor, eu tenho um marido, né? Sim. Uma vaquinha que dá uns litrinhos de leite pra nós lá no sítio. E o que mais? E tem um frango. Aí ele virou, não, dona Josefa, eu não tô falando isso. O que que a senhora tá sentindo? Ai, doutor, tô sentindo uma vontade danada de largar do meu marido. Ai, meu Deus. Vender a vaquinha e comer o frango com quiabo. Ah, essa é engraçadinha, não é? Que linda, linda. Eu gostei. Muito boa. Nem sei se eu consigo, de tanta risada que eu tô andando, contar o caos da semana. Ah, tá passando mal. Mas vamos contar o caos da semana. Como? Conheço o Almir Sater. Conheço. Grande músico, cara maravilhoso. O Almir tinha um amigo, que é o João, e esse João, demorou, ele era mentira besta, assim. Ele era aquele cara, não vou falar pra você que ele era mentiroso. Ah, eu conheço o João. Conhece? Aumentava as coisas. É. Aumentava. Então eles estavam numa rodinha lá no Pantanal, lá no Mato Grosso, estavam lá numa rodinha, e falou, ó, não vamos dar bola pro João. O João tá aí, que você sabe como é que é. É, ninguém dá credibilidade pra ele. É, se falar isso aqui pra ele, ele só conta a vantagem. Exatamente. Então esquece, esquece o João. Esquecer, demorou. Esquecer, ele ficava conversando, conversando. O João olhou, viu que ninguém chamou ele, ficou chateadinho no cantinho. Aí o Almir Sater falou pra ele assim, ó, João, ficou com dó, sabe? Ó, João, e aí, como é que tá? Tudo bem? Pra quê? Foi só isso pra começar. Deu oportunidade. É, tudo bem. Tirando o que eu já passei hoje, o que foi, rapaz? Tô pescando lá no rio, tinha uma isquinha assim, joguei uma isca assim no anzol, joguei lá e tô pescando, tô pescando assim, demorou. E ele contando, né? O João contando. De repente, senti que pegou e fui me arrastando pra dentro do rio, já tava aqui no rio, uma sucuri desse tamanho. Ó, você fez um peixe gigante. Sucuri. Aquela cobrona assim. Eu sei. Juntou ela aqui, eu juntei a sucuri, sabe? E o cara olhando. E aí, como é que foi? Rapaz, eu juntei a sucuri ali, tô lá com a sucuri, peguei meu facão e pá, cortei a sucuri no meio. Sabe o que tinha dentro? O que que tinha? Tinha um boi. Caramba. Ela tinha acabado de engolir um boi. Rapaz, foi aí, aquela, aquele sangueiro aqui, aquele negócio tudo danado, as piranhas vêm e queriam me morder, iam dando tapa e piranha aqui, juntando a outra ali, virou um, Deus nos acuda, um salseiro danado e tal. De repente, quando eu vejo na margem, o que que tinha, demorou? O que, Hernandes? Um urso polar. Urso? Urso polar. Um urso. Aí, o amigo falou pra ele, ô João, a sucuri aqui no Pantanar, até que tá legal, tem mesmo, a sucuri e tal. Ah, a sucuri comeu um boi. Normal, né? Dizem que isso é normal, até que tem mesmo. A piranha querendo pegar você, isso até que tá tudo normal. Mas escuta aqui, um urso polar na margem, o que que ele tava fazendo ali? Sabe o que o João respondeu? Ele falou, olha, nem eu, nem eu sei. Sabe o que que eu fiz? O que que você fez? Peguei na orelha dele, Almirio, falei assim, que que você tá fazendo aqui? É, médio. Vambora. As filhas hoje, aqui entre nós. Gente. Não mostre isso pra mais ninguém, porque hoje não foi legal. Vixe!